E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje, como um bom mineiro, um mineiro da gema, hoje nós vamos fazer um bolinho de fubá, que é uma maravilha para aquele acompanhamento, aquele cafezinho divino. Então, antes de iniciar nossa receita, espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like, compartilhar os nossos vídeos e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então vamos aos ingredientes do nosso bolo de fubá moda mineira. 2 xícaras e meia de fubá, 1 xícara de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras e meia de leite, 4 colheres de sopa de manteiga, 4 ovos inteiros, 1 colher de sopa de fermento biológico em pó. Então pessoal, iniciando a nossa receita, no liquidificador, nós vamos colocar primeiro os ingredientes líquidos. Então vamos iniciando com o leite, vamos colocar o nosso leite, ó. Colocamos o leite, vamos colocar os ovos, ó. Vamos colocar também a manteiga, ó. Vamos colocar a nossa manteiga, ela já está em temperatura ambiente, tá pessoal? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos bater esses ingredientes, ok? Então vamos lá, ó. Após ter batido os ingredientes líquidos, vamos começar a colocar os sólidos, que são as farinhas, ó. Vamos colocar a farinha de trigo, vamos colocar o fubá, ó. Vamos colocar aos poucos aqui, para não derramar. Vamos colocar... Já podemos bater para não ficar muito pesado. Vamos lá, ó. Batido o fubá, com a farinha, com os líquidos, vamos acrescentar o açúcar, ok? Ó, vamos acrescentar o açúcar. Agora, vamos bater novamente. Agora, nós vamos deixar batendo aqui, durante uns 3 minutinhos. Vamos lá. Então pessoal, passados os 3 minutos. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos reservar essa massa num bowl, e vamos acrescentar os demais ingredientes, ok? Então vamos lá. Então pessoal, já deixei preparado o bowl. Agora vamos passar a nossa massa para cá. Ó, olha que maravilha. Bem homogênea. Olha que maravilha, pessoal. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar o queijo. Ó, vamos retirar o restinho que está aqui. Porque é o queijo que vai dar aquela cremosidade na nossa receita. Então vamos agregando o queijo à nossa massa. Olha pessoal, que maravilha! É divino! Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar o nosso fermento em pó. Ó, vamos acrescentá-lo. E agora pessoal, é aquela hora que nós temos que mexer suavemente essa massa. De baixo para cima, ó. E agregando o fermento à nossa massa. Que ele, que vai dar aquela... Vai fazer a fermentação da nossa massa e vai fazer com que ela cresça. Então nós temos que mexer suavemente. Ó, olha o queijo pessoal. Que maravilha! Ó, vamos mexendo. Bem suave, ó. Ó, os bromílios do fermento, eles vão se quebrando. Ó, e a massa começa a fermentação. Começa aquele processo de fermentação. Então vamos, ó, vamos misturando. Bem suave, ó. Até quebrarmos todos os bromílios. Vamos lá. Ó pessoal, que maravilha! Agora, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Agora eu já deixei preparado também. Um... Um tabuleiro. Um... De... Uma forma de bolo. Untada com margarina e fubá. E agora nós vamos colocar essa mistura aqui, ó. Ó. Enquanto isso, pessoal, o nosso forno já está pré-aquecendo a 180 graus, ok? Ó. A medida certinha. Ó. Vou colocar toda a massa. Não vamos desperdiçar nada da nossa massa. E agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos levar ao forno pré-aquecido. Vamos deixar assando durante os 30 a 40 minutos. Aí a gente vai fazer aquele teste com o garfo. Colocando o garfo no meio da massa. Vendo se ela não sai... Se ela saiu limpinha. Se saiu limpinha, porque está assado a nossa broa, o nosso bolo de fubá. Ok? Então, vamos lá. Então, pessoal. Passado 35 minutos. Nosso bolo já está assado. Agora nós vamos deixar esfriá-lo. E voltamos desenformando o nosso bolo. Aqui eu deixei ele com uma casquinha. Que é maravilhosa. Então, vamos lá. Então, pessoal. Bolo desenformado. Hora de servir aquele cafezinho à moda mineira. Que maravilha. Nada melhor do que um cafezinho para acompanhar a nossa broa, o nosso bolo de fubá. É ou não é, pessoal? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um prato e uma faca. E é a hora de partirmos o nosso bolo. Vamos lá? Ó. Olha aqui, pessoal. Vamos partir o nosso bolo. Olha que maravilha. Vamos partir uma fatia. Olha que maravilha, pessoal. Ó. Uma broa de fubá à moda mineira, pessoal. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Agora, é aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Que é uma maravilha. Então, vamos degustar o nosso bolo. Olha que maravilha, pessoal. Ó. Vamos parti-lo. Olha, fofinho. Olha que maravilha. Ó. Ó. Então, chegou a melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Vamos lá? Hum. Que maravilha. Agora um cafezinho. Hum. Que maravilha. E bom apetite. Então, pessoal. O que acharam da nossa receita? Esse bolo de fubá com cafezinho. A moda mineira. A moda mineira. Não há nada melhor. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Mas, antes de terminarmos. Você que não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se. Deixe seu like. Compartilhe os nossos vídeos. Assim, estará nos ajudando ao crescimento desse canal. Ok? Mas, também nos siga no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.